E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootable, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de tudo que acontece com o Palmeiras, incluindo transações de jogadores, ida, vindas de jogadores, tudo mesmo, gente. Então baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição. É totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta que hoje temos informações boas aqui sobre o Palmeiras. Então vem comigo! Quando surge o alfivete imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar... E aí, seus campeões da Flórida Cup! Tudo bem com vocês, gente? Bom, você que está aqui no vídeo ainda e não é inscrito, se inscreva no canal, tá? E ative o sininho da notificação que sempre que tem informações do Palmeiras eu trago pra vocês. Pós-jogos também, agora começou Inclusive vou deixar no card aqui pra quem não assistiu ainda o pós-jogo De sábado, assistir, ficou bacana E deixe aquele gostei também se vocês gostaram do vídeo, beleza? Bora aí pras informações do Palmeiras Hoje temos uma informação boa pra dar Algo que eu queria falar aqui há muito tempo Mas eu vou começar falando sobre a surpresa aí do Palmeiras Pro jogo contra o Ituano Que vai ser quarta-feira agora, né? A surpresa seria, gente, o Gabriel Menino como titular Por quê? Porque vocês sabem que o Bruno Henrique sentiu a virilha E não sabemos quando o Bruno Henrique vai estar disponível pra jogar Não sei se já contra o Ituano ele já vai estar ok Enfim, então o Gabriel Menino pode aparecer como essa surpresa O Luxemburgo deu uma entrevista coletiva Falando que gostou muito da atuação dele contra o Atlético no segundo tempo E aí ele colocou o Gabriel Menino contra o New York E ele gostou também, ele disse que o Gabriel Menino é muito dinâmico Vai pra frente e finaliza bem São as qualidades que eu até comentei aqui, que eu gostei dele Então é um jogador que pode agregar muito Até porque agora que o Matheus Fernandes está negociando com o Barcelona E essa negociação também pode ocorrer ainda essa semana E também agora que o Felipe Melo está na zaga, né? Então seria um ótimo volante aí pra temporada de 2020 Porque eu acredito que nessa posição o Palmeiras não vá contratar ninguém Nem nas outras que a gente está mais precisando aí de laterais Não sei se vai acontecer Piorou um volante, né? Também acho que não tem necessidade no momento Deixa eu só ver se a minha câmera está filmando Tá Gente, só lembrando que ainda está rolando a vaquinha da câmera, tá? Eu vou deixar aqui na descrição Vai ser o segundo link da descrição Você que ajudou, muito obrigado Nós não chegamos nem a 50% ainda E você que vai ajudar aí Já agradeço, tá bom? É muito importante Se não, daqui a pouco eu não consigo nem gravar mais O que eu ia falar? Ah, tá Vou dar a segunda informação agora sobre o Palmeiras, tá bom? Que seriam a saída de jogadores Mais uma saída aí que pode se concretizar ainda essa semana Como eu falei aqui em alguns vídeos O Gustavo Scarpa tem futuro indefinido no Palmeiras, tá? Eu trouxe de começo aqui Que quem pediu a saída dele foi o Menezes Junto com o Matos E que ele só ficaria se o Luxemburgo pedisse que ele ficasse O Luxemburgo, até onde eu sei O Luxemburgo queria que ele ficasse Mas a proposta do Armeria É uma proposta muito grande Até pra carreira dele, né? Então eu acho quase impossível Ele desperdiçar essa chance E eu acho muito difícil ele continuar no Palmeiras Então é uma definição que pode acontecer ainda Durante essa semana Até porque ele nem jogou, né? E nenhum jogo ainda Então ele está em negociação E acredito que ele nem vai jogar agora Contra o Ituano Ainda vou me lembrar, né? O primeiro gol dele Primeiros dois gols dele Foi contra o Itu Foi contra o Ituano Lá em Itu Eu estava nesse jogo E poderia, né? Mesmo que ele está negociando Colocar ele aí como uma despedida Quem sabe ele não faça mais dois gols, né? Quem sabe? Então, gente Pode sair aí durante essa semana E assim que sair for concretizada Eu trago pra vocês Tá bom? Agora vamos falar aqui Da terceira notícia mais esperada do canal Que é contratação Algo que eu não vinha noticiando aqui Porque o Palmeiras estava aí, né? Parado, sentado Esperando todo mundo contratar E ele apenas dispensando os jogadores E eu vi algo positivo nisso Já expliquei o porquê pra vocês Mas o Luxemburgo deu uma entrevista também Dizendo que nós vamos ganhar reforço Sim Nós vamos contratar pontualmente, né? Com certeza ele vai pedir os jogadores A gente sabe da deficiência Um pouquinho do Palmeiras aí Nas laterais Seria algo que eu investiria Mas o jogador que está em negociação com o Palmeiras Não é um lateral E sim um ponta, né? Que seria o Rony Vocês já sabem Já trouxe informações aqui pra vocês Gente, e essa negociação Pode estar acontecendo Ainda hoje Isso mesmo, gente Então até o final da tarde Ou amanhã Isso pode estar sendo oficial O Palmeiras pode estar anunciando Oficialmente esse jogador Vocês sabem que eu tinha falado aqui Que o Corinthians, né? Estava em negociação com ele também O Corinthians tinha até Um acordo verbal com o Rony Mas parece que Segundo o Andrés Eles desistiram aí Do Rony Eu acho Não, o Andrés não falou que desistiu O Andrés falou que nunca teve Nenhuma conversa Nada com o Rony Mentira do Andrés Quem aqui acredita no Andrés ainda Em pleno 2020, né? Até eu sou mais esperta Até parece que mesmo que tivesse Ele falaria que estava negociando Com o jogador Pro Palmeiras dar outro chapéu E depois ser zoado Igual aconteceu do Dudu Então Ele mentiu O Andrés, né? Sim, tinha um acordo verbal aí Com o Corinthians O Palmeiras entrou na briga E o Palmeiras pode levar O Rony Porque eu andei apurando aí Parece, tá? Parece que o Palmeiras Iria pagar cerca de 6 milhões de euros Correspondente a 30 milhões de reais Aí na cotação atual de hoje E também entraria Por 50% do jogador, tá? Dos direitos do jogador E entraria também uma pessoa aí Nesse Nesse bolo aí, né? Não seria só dinheiro O Palmeiras também Cederia o Rafael Veiga Para o Atlético Paranaense O Rafael Veiga Que foi muito questionado Principalmente nesses dois jogos aí Que ele fez É um jogador Que eu vi muita torcida pedindo Para negociar ele Então O que vocês acham, torcedor? Vocês acham que a proposta é boa? Vocês acham que o Palmeiras Está fazendo loucura? Vocês acham que vale a pena Pelo Rony? Vocês acham Que vale a pena também Dar o Rafael Veiga? Então o que vocês acham? Eu quero ver Ouvir Ler Ler, né? Ouvir Não que eu não vou ouvir vocês falando Mas eu quero ler aqui A opinião de vocês Então deixa a opinião de vocês Eu vi Acho que 80% da torcida aí Está bem otimista Está pedindo bastante o Rony Então eu vi a torcida pedindo bastante Então eu acho que vocês vão gostar aí Dessa negociação Que pode acontecer ainda hoje E se acontecer Eu preciso sair mais tarde Mas onde eu estiver aí Eu gravo um videozinho Para vocês qualquer coisa Ou à noite A hora que eu chegar em casa Se isso acontecer ainda hoje Se não É amanhã Durante a semana Que pode se desenrolar Desenrolar aí Tá bom? Então deixa a opinião de vocês Que é sempre muito importante Não só sobre o Rony Mas tudo que eu falei aqui No vídeo É... Só lembrando também Que o Seja Membro Está disponível aqui para o canal Então você que quer ser membro do canal Gente Tá bom? É só clicar aqui E ser membro do canal Que teremos muitas novidades O site do canal Está ficando pronto Os produtos estão ficando prontos Gente Está a coisa mais linda Eu não vejo a hora de anunciar Para vocês aqui E o Seja Membro Vai trazer muitos benefícios E vai ajudar o canal também A crescer ainda mais Inclusive se eu estiver no jogo É... E tu agora quarta-feira Terá algumas novidades aí Para quem for É... O Tudo Verde Prêmio do canal Beleza? Então... É... Até o próximo vídeo Deixa o comentário de vocês aqui Um beijo no coração de vocês E... Avante palestra!